Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, 1º de julho de 2019. E olha só o que eu achei aqui, Lindenberg Farias envolvido em Caixa 2, junto com Cabral, Eduardo Paes e Antônio Garotinho, todo mundo, a patota toda, e vocês sabem quem é o Lindenberg, né? Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto e vamos lá. Sininho das notificações, não esquece. Caixa 2, empresário pagou 6 milhões de reais a Paes e 6 mil a Lindenberg. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, MDB, afirmou na tarde de hoje, em depoimento, ao juiz Marcelo Bretas, responsável pelas ações em primeira instância da Lava Jato, no Rio, que o empresário Arthur Soares pagou 6 milhões de reais, via Caixa 2, para a campanha de Eduardo Paes. Atualmente, do DEM, na época do MDB, a prefeitura do Rio, em 2008, no depoimento, Cabral disse que ajudou a intermediar o pagamento à campanha do seu então correligionário. Em nota, Paes afirmou que todas as doações de campanha foram aprovadas pela Justiça. Bom, sempre eles falam a mesma coisa, né? Depois a gente descobre tudo. Deixa eu ver, pula, pula, propaganda. O Eduardo Paes era inexpressível do ponto de vista eleitoral, àquela altura, mas eu o apoiei e precisava de investimentos para esta candidatura. O crédito desta doação de crédito, o crédito de doação desta campanha é meu. Ex-governador Sérgio Cabral. O empresário está foragido desde 2017. Além de pagar propina e Caixa 2 ao governante, ele é suspeito de ter comprado votos de membros africanos do Comitê Olímpico Internacional para que o Rio de Janeiro fosse escolhido o sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Por isso, o depoimento foi prestado no âmbito da Operação Fair Play, no desdobramento da Lava Jato, que se dedica aos crimes cometidos no contexto da realização da Olimpíada. Questionado por Breta se teria havido alguma contrapartida da Prefeitura para esta doação de campanha, Cabral afirmou que Paz foi decisivo, posteriormente, para que a Facility, a empresa de propriedade de Soares, assumisse os serviços do Centro de Operação da Prefeitura. Em outra audiência, realizada na próxima quinta-feira, 4, também no âmbito da Fair Play, Cabral deve falar sobre a suposta compra de votos. Na audiência de hoje, Cabral se resumiu a explicar como o empresário se tornou o principal fornecedor de mão de obra terceirizada do Rio. Deixa eu ver... Propina ao governo Garotinho. Aqui é o Garotinho envolvido aqui, ó. No depoimento, Cabral afirmou que soube dos primeiros pagamentos de propinas feitos por Arthur Soares nos anos 1990, quando era presidente da Légia Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Conheci o Arthur Soares na época em que eu era presidente da Légia, entre os anos de 1995 e 1998. Ele já se articulava com alguns parlamentares àquela altura. Estive com ele duas ou três vezes, no período em que Marcelo Alencar, PSDB, era o governador. No governo de Antônio Garotinho, PRP, a partir de 1998, ele passou a ter uma participação mais decisiva, afirmou o ex-governador. Soares tinha uma proximidade grande com o coordenador de campanha do Garotinho, Jonas Lopes. Atualmente, conselheiro aposentado do TSE, Tribunal de Contos do Estado, Jonas Lopes, intermediava a entrada de propina no governo para Garotinho. E o Arthur Soares deteve os serviços de limpeza e segurança do Estado até o final do governo de Rosinha Garotinho, PRP. Em 2006, disse Cabral. No depoimento, o ex-governador admitiu também e recebeu propina e caixa 2 do empresário. Deixa eu ver aqui... Cadê? Volta. Em 2002, ele se aproxima de mim e na minha candidatura ao Senado. Ele doou um milhão de reais para mim. Campanha. Deixa eu ver... Peraí... Tem mais aqui? Aqui. Ele doou um real... Ah, tá ali errado aqui, gente. Ele doou um real... Não para mim, é para a minha campanha. E passamos a nos encontrar nos Estados Unidos com frequência. Quando me elegi governador, em 2006, ele doou cinco milhões de reais como caixa 2, garantiu Cabral. O valor teria se repetido quatro anos depois, quando Cabral se reelegeu governador. Segundo o MDBista, os repasses também foram feitos a Lindenberg e Farias. P, T, P, 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 T, T, P, T. Em 2010, como a campanha foi muito grande, Arthur deu cinco milhões de reais à minha campanha. Mas deu mais cinco milhões à campanha do Lindenberg e Farias ao Senado. A meu pedido, já que o apoiava. Deixa eu ver... Aí nós temos aqui... Bom, tá aqui, gente. Aqui. Tem mais coisas aqui, mas eu vou deixar porque a matéria é bem longa, né? Então eu só peguei as partes que nos interessavam aqui. Que é a parte do Lindenberg e Farias, do Antônio e Garotinho e do Eduardo Paes. Aqui mais abaixo vai falar dos 30 milhões de reais, que foram os valores que entraram aí entre Eduardo Paes e a questão do Lindenberg e Farias. Bom, tá aqui, gente. Pra quem defende o PT, né? E pra o Lindenberg que disse que vai se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. Lembrem-se desses milhõezinhos que foram pra mão deles, dele, dinheiro que saiu aí do Rio de Janeiro. Enquanto o pessoal do Rio de Janeiro aí passava uma crise... Vocês lembram, né, gente? A crise que vocês passaram aí uns anos atrás, né? Aposentados públicos que não recebiam, ficaram sem salários no mês de abril. Eu lembro que foi no mês de abril. Tô lembrado se foi em 2017 ou se foi em 2017. Foi 18 ou foi 17? Não lembro agora. Não tô lembrado. Mas eu lembro que foi no mês de março para abril. Vocês ficaram tudo sem dinheiro. Enquanto isso, eles... Não faltou nada. Quer dizer, vocês ficaram sem porque eles levaram o dinheiro. Lindenberg e Farias quer se candidatar a vereador. Bom, ele gostou do dinheiro de vocês, né? E quer voltar a usufruir. Claro que ele não vai tentar mais uma candidatura a deputado, porque ele sabe que... Ou a senador, que ele sabe que não adianta mais. Né? Perdeu feio. Também não vai tentar a deputado. Porque... Foi mal, gente. Tô cansado. Foi mal. Porque também ele sabe que não tem essa banca toda. Ele quer ver se tenta pra vereador porque são menos votos, é mais fácil, legenda puxa, né? Então ele tá contando com esses pequenos detalhezinhos aí. No entanto, você que mora no Rio de Janeiro pode dar um basta na tentativa do camarada voltar a sugar os cofres públicos, né? São as nossas contribuições. Tá aí, gente. Vocês veem como é engraçado. Até as Olimpíadas, cara... Você vê... Os caras conseguem estragar até o que a gente tem de mais, assim... De cultura no nosso país, né? O futebol, cara. O esporte. Vocês sabem que quando foi feito as Olimpíadas, né? Eles desmancharam, né? Eles desmancharam... Presta atenção nisso. Tudo que havia sido feito na Copa, eles foram lá, desmancharam tudo bonitinho e depois refizeram tudo igualzinho. Tem algum... Eu li algumas matérias aí na época que achavam que eles simplesmente tinham tirado o equipamento e recolocado o mesmo equipamento só pra dizer que compraram novos e poder embolsar o dinheiro. Eu fico me perguntando, gente. Dois anos de diferença e o equipamento já foi pro saco, né? Uma reforma geral de novo. Mas nada mais, nada menos do que a maledita fama pelo dinheiro. Corrupção. Eles conseguiam estragar até isso. Foi a pior Copa do mundo do Brasil, essa Copa que a gente teve em 2014, infelizmente. Foi a pior Copa do mundo que a gente teve. Não tem... Nós não temos outra palavra pra expressar, não. A palavra é essa. Foi a pior mesmo, gente. Infelizmente. Foi... Foi ridículo. Essa Copa do mundo que a gente teve. Em 2006 a Copa foi ótima. Em 2010, agora em 2014. E sem contar que vocês lembram? O pessoal das delegações nas Olimpíadas? Foi nas Olimpíadas? Isso foi a cidade olímpica. Entregaram as casas com vazamento, cano quebrado, problema de energia, né? Tudo em péssima qualidade. Por quê? Dinheiro público roubado dos cariocas. Infelizmente foi esse o legado do Cabral, junto com o Lindenberg, junto com o Eduardo Paysan. Cara, eu confesso a vocês que eu fico muito triste quando eu leio o nome do Antônio Garotinho nessa palhaçada toda. Porque o Antônio Garotinho, eu me lembro dele de 1998. Não, antes de 1996, numa rádio evangélica que a gente acompanhava. E eu gostava muito do programa, eu não tô lembrado. É Melodia, acho que é o nome da rádio, né? Melodia. E a gente acompanhava a... Eu gostava dos debates em que ele tava lá e tal, né? E às vezes ele trazia uma... Só que, cara, entrou na política, desandou e já desandou logo na primeira vez. Infelizmente, né? Ele foi eleito pela fama que ele ganhou no rádio, pela credibilidade. Ele não... Sabe, eu fiquei muito triste porque tinha um garotinho que a gente conhecia e teve o garotinho que se revelou depois da política. Então esse é um nome que... Um dos poucos nomes assim que eu fiquei muito... Fico muito triste quando eu trago uma matéria relacionada a ele. Por conta que a gente... Eu morava em São Paulo, não morava no Rio. Mas assim, a gente ouvia a rádio, pega aquele carisma pelo cara ali e tal. E de repente você descobre que o cara se envolve num negócio assim. Então, infelizmente, a gente fica muito triste com isso daí. Ele e a esposa. Infelizmente. O dinheiro corrompe as pessoas. A toa que o Cabral, ele dizia o seguinte. Que o... Ele tinha vício pelo poder. Vício pelo dinheiro. Ele mesmo admitiu isso há dias atrás. Então tá aí, gente, né? Lendenberg a gente nem comenta porque a gente sabe que faz parte do PT. Tudo lá é... Tudo lá é... Enfim, corrupto. Se escapar algum, são muito raros. São muito raros. É que nem diz o ditado. É que nem mosca branca. Você não acha. É difícil. Mas tá aqui, canal Brasil Notícias, trazendo informação até você. Vamos esperar que a gente consiga, o Brasil consiga, a Lava Jato consiga recuperar esse dinheiro que foi roubado, que eu acho muito difícil. Parte da gente recupera, parte eu acho que a gente não recupera. O Cabral tá abrindo o bico ali, tá contando tudo, mas... Bom, vamos esperar ele tocar o barco pra frente. Canal Brasil Notícias.